E a população dos Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri, atingida por intensa chuva nos últimos dias, começaram a receber ajuda do governo do Estado. Até o momento, a Defesa Civil Estadual enviou mais de 500 itens para ajuda às famílias atingidas pelo temporal. O diretor de resposta a desastre da Defesa Civil e o prefeito de Assucena gravaram um vídeo. Vamos ver. Nós da equipe da Defesa Civil Estadual estamos aqui na cidade de Assucena, juntamente com o prefeito Raulisson Moraes, para realizar a entrega de ajuda humanitária. Com o apoio do nosso governo estadual, viemos aqui para poder entregar materiais como colchões, cesta básica, kit higiene, kit limpeza, para diversos afetados nas chuvas que tivemos nos últimos dias. Acho que é de suma importância esse apoio. A gente, em nome do município, quero agradecer a vocês pelo empenho, pela dedicação, não só pelo trabalho, mas pela maneira que é feito o trabalho. Um trabalho com amor, com aquela ajuda humanitária que a gente sempre precisa. Assucena é um município carente. Se a gente não contar com esse apoio, com essa orientação, acho que a coisa freia muito. Então, quero agradecer de coração a todos vocês, a Ministra Militar também que não está aqui agora, aos bombeiros e às pessoas da prefeitura que estão aí se entregando. Deus em anteontem, manda-me dada até hoje. E é isso aí, agradecer a todos pela ajuda, é de suma importância.